Olá pessoal, aqui quem fala já é Kepler, vamos para o Qualify, tem 5 minutos, não sei se vai estar tempo de fazer acho que vou dormir, 7 de madrugada não dá para gritar, até um teste para ver se eu posso falar assim vamos lá, Carburetor Cup, é Carburetor Cup, que bom que aqui mostra para mim que bom que dá para ver que não vai dar tempo de fazer duas voltas, mais a de aquecimento mas tudo bem, eu demorei que tinha pegar o óculos e estava ajustando também o iRacing, quis abrir a interface beta ah, não posso parar no pitch, não posso sair do pitch de forma irregular, nem no party ok, vamos largar lá de trás então, Carburetor Cup para ter a primeira roupa, esse aqui parece muito calibrado, namastá já que não dá para fazer, volta né, tem que treinar, controlar rodadas a gente só vê se está bem calibrando, pena 90 graus é, está virando um pouquinho mais do que era para ser ou não, pode ser ilusão de ótica, esse volante é muito doido aqui, não é tão fácil de ver que ele está bem aliado, se ele está bem aliado vamos dar uma olhada pela colagem, vamos fingir que a gente está dando um pit de maneira verde vamos dar uma olhada até a reta oposta será que da frente vai em baixo do pilo? parece que sim e dá pra fazer até ganhar um tempo ficando mais próximo da loja enfim olha só número um já que é pra mostrar aqui mesmo com a rede é que baixo a gente está em 2300 vamos lá opções som tem que habilitar olha aqui do clique é pra tirar o saldo eu não tenho isso e nem boi chefe vou mute eu preciso botão pra mutar R2 be louder e quieter louder no mais, quieter no menos e mudar de canal não sei quais botas eu já usei ou não e de 55 tá, ainda tem a B mesmo sound boost talk x Mute driver no espaço, não, mute no espaço, next janela no mais e menos, tá, grid. A gente vai largar em sétima. Outra maneira verde, 15 voltas, não deve ter amarela, melhor corrida para ter a primeira experiência. Aí deixa eu só ver qual é a câmera, aqui, não sei até quando ela vai ficar assim, tá meio bomba, paciência, vamos lá. Essa semana temos corrida do Generation Six em Taladega, então vamos fazer a primeira corrida aqui na Carburetor, já que dá para correr, e testar como é que tá essas corridas do Super Speedway, que eu tava louco para voltar aqui no Air Race nessas corridas, desde que eles fizeram um novo pacote aerodinâmico, sem as duplinhas. Olha que demorou um tempo até eles fazerem estar no pacote, assim, uns dois anos depois que na vida real eu tinha mudado, como é que era. É, isso na própria vida real em 2012 já era bem diferente, com as regras novas, se o carro superaquecia bem rápido, se não conseguia puxar por muito tempo. Vamos lá. Can anyone hear me? Testando o áudio. E aí, a minha balonha ter ficado muito mais alta, período que ela ia falando assim, e de repente, vejo que não conseguia ouvi ninguém. Enferiu o tempo. Deixa de lidar. Ninguém fala nada. Não parece que a lena funciona. Ok. Vamos lá. Primeira corrida é só se divertir e aprender Prontinho, de baixo vencer Vamos com calma, torcer para assumir os acidentes São 15 voltas, mas provavelmente são as primeiras que vão ter mais movimentação até o grupo bater 305 voltas Nossa, um carro de cocô Vamos ficar por fora, apesar de quando dá um acidente, normalmente eu lembro de fora que isso se envolve mais Mas, está muito lento E o acidente Tchau 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 . 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 Então vamos treinar o PTB. Não tem... Ah, tem reset. Então vamos fazer o PTB. Agora vamos buscar eles. Não nessa volta. Ah, quer saber. Já deu de treino. Estão só os quatro ali. Não quero ficar só andando. Tem outras coisas para fazer. Valeu. Até a próxima. Aliás, vamos ver o que é o acidente. Olha só. Três e três já passou. Achei que ainda dá tempo de começar alguma coisa. Tem que melhorar essa pintura do carro, botar uns patrocinadores aí. A cor também não é a que eu queria. Agora bate lá. É... Difícil. Difícil desenhar. Difícil desenhar. Talvez talvez. 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 mas é isso aí, até a próxima valeu